Baguei? Baguei VH ó cuidado com esse diabo cuidado ah cara não pode mano um round desse é pra compartilhar com os cara bom mano não pode relaxar mano na hora que vocês falaram pra olhar fundo, aí eu olhei e ele já tinha passado. Falei que ele tinha marotado já há muito tempo, velho. É o capítulo. Perdemos. Liga, liga, liga. Liga! Ah, não dá, parça. Sem maldade, não tem. Olha, Fallen, deixa esse menininho jogar clutch, hein, Fallen. Deixa esse menininho jogar clutch aí, meu. Não é, mano. Só cagar ele na mão. Agora vai. Hahahaha 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 Eu vou pegar uma lá. Vai ficar pra lá? Você sabe fazer a smoke avançada lá, Cacerato, lá do L? Não sei, viu? Não sabe? Oxe. Caverna é meu. Hahahaha Hahahaha Eu queria ser Bombeiro. Uma lagarta Pega atrás do golpe. Pra poder comer Todas as folhinhas da mata Que isso? Toda maconha usa maconheiros. Faz sentido. Entendeu? É muita ameaça, mano. Muito forte, mano. Não tem condição não, velho. Casa comigo? Tô muito novo. Eu sei. Mamãe cria. Hahahaha Calma. Tá. Tá. Não tem um. Mano eu não dou Hs. Que isso? Puxa meio. Ah... Puxa meio lá alguém. Eu vou tipo pela esquerda abrindo o puxas ali. Daí eu vou matar os caras de longe. Puxa pela direita, tá, Miguel? Você vai mesmo? Meio dois Não dá, não vai, não vai Três Tudo bem, fodeu Vai achar mesmo Aí você voltou, fodeu Não, tinha que ter voltado Sim Tapete, tapete Vai cair Tá na mesma Tapete Pengo caindo Areia Não, era uma galinha, eu acho Meio, 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 banana C4 Volta meio Noooosssssss Clip isso aí, rapaziada Clip isso aí Clip isso aí Brasileiro 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 Door, backside Oh 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 Holy shit What the fuck? There should be a smoke down where I died Uh In my car What the fuck? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh meu Deus, o que é isso? O que é isso? Corante xc O que é isso? O que é que é o carro e o molho? NILBA E CAVECINHA Pegou o bomb? Peguei Sanduiche 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 Não tem sanduiche Eu juro que eu vou um corpo ali Ah não é o corpo do Igor É o meu Deixo que é Ele voltou no foda-se Eu acho que vai ter Eu vou ter que evitar aqui mano Hahahaha Eu acho que vou acordar meu zizinho agora Passou já Obo morto, cabecinha Obo ainda, cabecinha Viro o reto O que é perto de mim? O que é? 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 Eu deixei meu lobby velho Esses moleques jogando aqui são muito bons velho Esses moleques jogando aqui são muito bons velho É a nova geração de Portugal isso aqui Juro por Deus Juro por Deus Eles comunicam tudo parece que estão jogando no campeonato Flash é plapa O que é? 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 Onça Nós vamos lá O que é? O que é? Não, cara Para ganhar games é só não jogar campo Sim, cara Vamos, vamos, vamos Confia em mim, confia em mim, por favor, pode girar a base, cara tá entrando B, relaxa Beleza Essa é B, tá perdido lá, tá parado É só um, é só um, ele pode voltar de novo, pode voltar ali, olha a liga, começa a crescer Ele quer mais, ele quer mais, toma essa aí, olha O cara vai pra água Meu Deus, tô perdida É mais, eu liga É flash Continua agadando ele? Ah, eu vou ficar tomando fora, se ele pelo menos entrasse na brincadeira, mas nem isso ele entra Só que eu tô tomando fora, eu não, basta tomar fora da pessoa que eu realmente quero, ainda tem que tomar das outras que eu não quero Três vezes Três vezes Ah, os caras vão entregar mesmo Mais um Mais um, mais um Tava dentro da liga Nunca é mérito, ele nunca é mérito Tava dentro da liga Tava dentro da liga Engraçado que nunca é mérito Engraçado que nunca é mérito On site Ah, os caras entrega, velho Tão bem varado de AWP Ah, GG, velho Olha esse cara, irmão Morri, velho GG, padrinho Acabou o jogo, velho Foda-se Eu só morro pra esse cara, velho Meu Deus do céu, velho, mano Por que que eu tenho a ver com isso que esse filho da puta que ele só acerta eu, mano? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O cara com 360 Você viu isso, velho? O cara passou a mil na c... Não, 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 não Meu Deus do céu E agora é a única Pronto, vale Eu já estou fazendo